Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. E por meio da TV Cívica estamos aqui na Praia de Caraí, nesse ano de 2022. Nesse momento faltam cinco minutos para a meia-noite, nesse 31 de dezembro de 2022. Onde estamos aqui, eu e Marcela Costa, donos do canal TV Cívica, para mais uma vez estarmos em mais uma edição de cobertura completa da Queima de Fogos, em comemoração ao Réveillon, a chegada do ano novo aqui na Praia de Caraí. A última vez que estivemos aqui em 2019, antes da pandemia, comer solta aí, aterrorizar vidas. Infelizmente vidas foram ceifadas, mas estamos vivendo aí um novo processo, e superação dessa calamidade em nível de saúde pública. E graças a Deus, por conta disso, estamos vendo aqui mais uma vez o povo reunido aqui. Depois de três anos, estamos aqui mais uma vez reunidos para poder assistir mais essa queima de fogos comemorativa da chegada do ano novo do Réveillon 2023, aqui na Praia de Caraí, pela TV Cívica. É uma tradição que nós já temos há bastante tempo. Falta pouco para a meia-noite, como vocês podem ver aí. O reloginho aí, ó. Pestina. Faltam três minutos para zero hora do dia 1º de janeiro de 2023. Daqui a pouco estaremos aí mostrando a queima de fogos. Estamos aqui com o nosso amigo Antônio Muniz, que nós conhecemos agora. Nosso amigo, né, que veio aí também prestigiar esse evento. O senhor tem alguma coisa a dizer? Uma mensagem de ano novo para dar para os nossos telespectadores, querido amigo? O ano que vem seja muito melhor do que esse. Que a gente esteja aqui de novo. Isso aí, com certeza. Com certeza. Nós estamos aqui com todo mundo vendo essa linda queima de fogos. Muita saúde, muita paz. Entendeu? É o que a gente se espera. Isso aí, pessoal. Só da gente ter sobrevivido, né, como eu estava falando aqui com o nosso amigo Antônio, ele estava se referindo aqui a mim, né, comigo aqui. Só da gente ter sobrevivido e estar sobrevivendo a essa catástrofe que foi essa pandemia da Covid-19 que ainda está por aí. Mas graças a Deus estamos sobrevivendo a ela. Só da gente estar sobrevivendo a essa chaga mortal que varreu a esse começo de século XXI. Já é uma grande vitória, já é uma grande bênção da parte de Deus. É a gente estar vivo aqui com saúde. Depois de ter passado por esse vendaval todo, para estarmos aqui assistindo a mais uma queima de fogos. Ficamos aí por algum tempo sem ter esse evento aqui, por conta das restrições a nível da saúde pública, das restrições sanitárias, por conta aí, né, dos cuidados para reter o avanço do vírus, do Covid-19. E graças a Deus as restrições foram relaxadas devido ao maior controle da pandemia. Estamos aí vendo agora a galera reunida. Graças a Deus, louvado seja Deus, a vacinação foi feita, louvado seja Deus, pelos laboratórios, pelas equipes de saúde, pelos organismos governamentais envolvidos nesse trabalho de estender, de levar a vacina para todos. E hoje, graças a Deus, estamos aí. A maior parte da população já vacinada, praticamente todo mundo vacinado. E a gente está podendo aí, então, desfrutar desse momento maravilhoso que é ver aí a queima de fogos em celebração à chegada do ano novo aqui na Praia de Caraí. O mais importante bairro nobre, o mais charmoso, vamos dizer assim, uma das mais importantes, o mais charmoso bairro nobre aqui de Niterói, a Copacabana de Caraí. Eu particularmente adoro esse local, Marcelinha, meu amor, estamos aqui mostrando para vocês imagens aqui da orla da Praia de Caraí. Eu amo esse lugar, gosto muito de vir aqui, vir no Campo de São Bento para poder passear, para poder me divertir, contemplar as maravilhas que Deus fez aqui essa orla maravilhosa lá ao fundo do Pão de Açúcar. Daqui a pouco vai ter queima de fogos também em Copacabana e vai ser visível daqui também a queima de fogos ali na orla de Flamengo, Botafogo. Nós vamos chegando para cá, vem para cá! É a meia-noite, hein? É a meia-noite, pessoal. Tá pouco para a meia-noite. Chega aqui, São Antônio, chega aqui! Isso aí! Tá chegando aí, pessoal! 2021, 2023! Errata, 2023! Feliz 2023, pessoal! É chegado ano novo! Feliz 2023, que começa a queima de fogos! A Praia de Canaí vira mais uma vez o palco desse maravilhoso espetáculo que a TV Cívica tem o prazer imenso e inenarrável de transmitir para você, querido internauta. Seja bem-vindo, 2023! Feliz 2023 para os nossos telespectadores que nos acompanham há 10 anos! Esse ano que já passou, 2022, foi o ano do décimo aniversário de existência da TV Cívica. Logo ali atrás, a Praia de Capacabana, ali atrás do Morro da Urca, do Pão de Açúcar, e ali na Praia do Flamengo, Botafogo, ali também a queima de fogos, vocês podem ver também. Mas o foco principal é aqui, né? A Praia de Canaí. Feliz 2023! É o que a TV Cívica deseja para todos os internautas que nos acompanham. Feliz 2023 para todos os nossos queridos, amados e diretos telespectadores. Aí está a queima de fogos na Praia de Caraí. Esse espetáculo maravilhoso. Espetáculo de parte. Essa queima de fogos aí. Uma das mais belas praias de Niterói. A Praia de Caraí. Vocês podem ver aí a evolução dos fogos de artifício. Logo ali, Copacabana. Copacabana, ali o clarão dos fogos de Copacabana. O coro comendo ali, Copacabana. De novo aqui a gente com a evolução dos fogos em Caraí. Olha aí, que bênção. E daqui também vocês podem ver ali, da orla ali do Flamengo. Botafogo, a queima de fogos também. Ali, o coro come aqui. O coro come aí. Feliz 2023! Para todos os nossos queridos telespectadores que nos acompanham por meio da TV Cívica. Uma emissora a serviço do Brasil. Olha que maravilha, pessoal. Que beleza essa queima de fogos. Olha que maravilha, olha que maravilha. O foco é aqui. Copacabana, ali o Flamengo, Botafogo, o coro come. Mas aqui o foco é justamente mostrarmos o que acontece aqui desse lado aqui de Niterói. Lado de cá da Baía de Guanabara. A orla oriental da Baía de Guanabara. Em Niterói, ex-capital do estado do Rio de Janeiro. TV Cívica mostrando para vocês aí a queima de fogos. Os mais belos, nobres e charmosos bairros. Aqui, não só de Niterói, como de todo o estado do Rio de Janeiro. Do bairro de Caraí. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Mostrando para vocês aí em primeira mão. Infelizmente, houve uma falha na conexão com a internet. Por isso, estamos aqui fazendo essa cobertura completa, gravada e editada para vocês. Mas, sem deixar de mostrar para vocês o brilhantismo desta festa. A queima de fogos comemorativa do Réveillon. A chegada do Lugogo na Praia de Caraí. Réveillon 2023. Feliz 2023 para todos os telespectadores. São os votos da TV Cívica. Uma emissora a serviço do Brasil. Corocome aqui em Niterói. Fogos maravilhosos. Essa evolução eu acho fascinante. Eu gosto muito. A verdadeira obra de arte que é feita aí com a queima de fogos. É cada evolução mais bonita que a outra. Copacabana, Botafogo, Flamengo. Aí está mais uma evolução. É isso aí, pessoal. Vocês vão acompanhando aí por meio da TV Cívica. Como emissora a serviço do Brasil. Que maravilha. Mais uma evolução. Que maravilha, pessoal. É muito bacana. Queima de fogos na Praia de Caraí. Réveillon 2023. A cobertura completa. Com a melhor qualidade. Você só assiste pela TV Cívica. Uma emissora a serviço do Brasil. Todos os anos estamos aqui fazendo a cobertura. da Praia de Caraí. Com exceção desse período de pandemia. Em que tivemos aí. Um evento aí cancelado. Por motivos aí. As restrições. A locomoção. Isolamento sanitário. Para evitar a propagação do vírus. Covid-19. Houve toda uma problemática. A nível de saúde pública. Mas graças a Deus. A vacinação foi feita em março. Estendida a todos. Agora está aí. A população podendo de novo desfrutar. Desse brilhante. Desse maravilhoso espetáculo. Que é a queima de fogos. Na Praia de Caraí. Muito bacana pessoal. Muito bacana. Muito maneiro. Ai gente. Que bacana. Que maneiro. O Rio de Janeiro. Grande evolução também dos fogos. Ali. Na região de Botafogo. Flamengo. Copacabana também. A gente mostra rapidinho. Para poder voltar aqui. Para o foco. Que é Niterói. Mais precisamente. Aqui no bairro de Caraí. Onde a TV Cívica. Como de costume. Traz sempre para vocês. Imagens belíssimas. Da queima de fogos. Aqui. Na Praia de Caraí. E aí. Onde? Nós fizemos. Onde é? Ele é isso? Ó a fala. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só, gente, que maravilha. Primeiro de janeiro de 2023. Feliz ano novo, Brasil. São os votos da TV Cívica. Feliz ano novo a todos os que acompanham o nosso trabalho já há uma década. Dez anos de TV Cívica. Feliz está no Rio de Janeiro. Muitos focos de artifício também. Aqui voltamos. O foco é aqui, o foco é aqui. Opacabana dá pra ver o clarão daqui, mas aqui a gente não pode perder o foco do espetáculo aqui em Niterói, onde estamos aqui posicionados. O foco é aqui. Seja bem-vindo em 2023. Que as bênçãos do Senhor Jesus sejam constantes na vida de cada um, cada um dos nossos telespectadores, de cada cidadão do nosso país. Lembrando que ainda hoje tem a posse do presidente Lula, novo governo, nova página da história política do nosso país. Que a gente aqui sempre na torcida, na esperança de dias melhores para o nosso povo é o que nós desejamos. Fazemos votos sinceros de que o nosso país, na medida do possível, porque a gente sabe que Jesus está voltando, a tendência são as coisas naturalmente irem de mal a pior nesse século presente. Mas, em termos específicos e circunstanciais, a gente sempre torce para que dias melhores venham. A gente nunca perde a esperança. Por isso, nós desejamos, fazemos os nossos votos sinceros, que o Brasil, a partir de agora, com essa nova gestão que vai assumindo, venha tomar um novo caminho, um novo rumo. Fizemos votos aí que o nosso presidente Lula possa, dentro das suas possibilidades, trazer pelo menos um alívio ao sofrimento do nosso povo, e esse governo possa pelo menos abrir o despontar de um caminho de esperança para essa nação. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o novo governo, passamos votos que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva possa estar aí, não digo fazendo milagre, mas fazendo o que estiver ao seu alcance, para tentar dar um alento ao sofrimento do nosso povo, e a condição difícil em que o país se encontra. E aí está a queima de fogos na Praia de Caraí continua, com belíssimas evoluções. E quando nós falamos acerca de governo, gente, não é uma simples questão de partidarismo a favor de A, B ou C, não. É que como a Bíblia diz, que nós devemos ser submissos, sujeitos às autoridades superiores, e a Bíblia deixa claro, explícita, ora implicitamente também, que nós devemos orar pelas autoridades constituídas, nós devemos torcer sempre, para que tudo dê certo no Brasil, independente de quem esteja no poder. Então, Deus possa iluminar os governantes que vão assumir agora o poder, a partir do dia 1º de janeiro, hoje, nós possamos aí, ter pelo menos aí um alento de esperança, diante do sacrifício e dificuldade que nós temos vivido nesses últimos tempos. É, o que parece, está mais uma evolução, pessoal. Quando a gente pensa que acabou, é isso aí, o espetáculo continua. Quando a gente pensa que vai, Olha só gente, que maravilha, você já tá clareando o dia aqui, você já tá clareando a noite aqui, é pessoal, já que continuou ou não, já que já terminou, vamos ver, que tudo indica assim né, o povo aplaudindo, claro, tem que ser, o povo aplaudindo, e é isso aí pessoal, que parece, a edição desse ano da queima de fogos do Réveillon aqui na Praia de Caraíba terminou. Essa é a TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil.